É manhã do carnaval E toda a gente se prepara Já tendo cura descontrolada Já tem folia no ar Quantos segredos do peito se vai revelar Quantos poemas de paixão eles vão cantar O sol não tem que brilhar E nem a escola ganhar Tem kuduru pra dançar Tem kuduru pra chorar Obrigado, vento lindo Vento magia tropical Que traz ao povo o carnaval Obrigado, vento lindo Que traz amor Resuridor do carnaval É manhã do carnaval E toda a gente se prepara Já tendo cura descontrolada Já tendo cura descontrolada Já tendo folia no ar Se o sol não tem cura descontrolada Já tendo cura descontrolada E depois a vida real Eles vão voltar E depois a gente se prepara descontrolada Lembrança de carnaval Vejo o fogo sagrado Tem kuduru pra lembrar Tem kuduru pra sonhar Obrigado Obrigado, vento lindo Vento magia tropical Que traz ao povo o carnaval Obrigado Vento lindo Que traz amor Resuridor do carnaval Obrigado Vento lindo Vento magia tropical Que traz ao povo o carnaval Obrigado Vento lindo Que traz amor Resuridor do carnaval 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 Resuridor do carnaval